No casal, pra vocês, foi uma descoberta. O que vocês descobriram de vocês ali no reality que vocês não tinham percepção antes de entrar no game? A gente tem dois anos e pouco de relacionamento. Então, a gente não é um casal de anos que entrou no reality super amadurecido. Então, eu acho que o reality, ele acelerou esse amadurecimento do casal, sabe? Foram três anos que pra gente foi como se fossem... Três meses. Três meses, é. Que pra gente era como se fossem três anos, assim. Porque é uma intensidade que você vive e é uma questão de sobrevivência. A gente não tem essa relação aqui fora, né? Aqui fora, não é todo dia que você passa uma situação atípica, né? Às vezes, você não sai de casa... Uma rotina mais normal. Deita lá, assiste TV, tudo certo. Lá, o tempo inteiro, você sendo colocado à prova de alguma coisa, né? Ou na convivência, ou de aposta, ou de prova. E aí, eu tenho que defender ele, ele tem que me defender. Essa defesa, eu acho que aproxima muito o casal. Então, acho que pra gente... A gente saiu mais amadurecido no relacionamento e eu acho que com mais certeza de que a gente queria construir uma vida junto, sabe? Eu acho que o Power, ela deu a certeza que a gente precisava. E eu acho que fortaleceu mais ainda esse nosso lado de... Cara, nada se resolve com briga. Eu acho que do casal mesmo, né? Não adianta nós gritar um com o outro. Ah, não vai resolver nada. A gente consegue... As nossas diferenças são legais, né? Elas que se somam e a gente chegar num objetivo. Um ouvir mais o outro. Sempre algo de bom a gente tira de qualquer conversa, né? E eu acho que a gente aprendeu muito mais isso. Qual qualidade nela você mais admira? Cara, tudo. Ela é muito inteligente. Não, mas ela tem uma qualidade que você olha e fala assim... Ah, essa é a qualidade que eu queria ter. Se eu pudesse, eu pegaria um pouquinho. A Gê é muito inteligente. Inteligente? Ela tem um raciocínio muito rápido. Ela tem uma leitura muito... Será que você deve na escola? Totalmente. Ah! Ela foi muito nerd. Nerd. Ela tem uma leitura muito rápida de tudo. Ela é muito observadora. Então, cara, isso lá dentro foi um dos grandes chavões pra gente, né? Ela sacava tudo na hora. Papai, a gente já sentava, já vinha com as minhas informações do meu lado. Que era bem mais lenta, né? Tá tudo acontecendo, todo mundo caindo. Eu digo, ah, beleza, caia aí. Mas dava uma observada também. Eu sou muito observador. Então, a gente juntava esses dois lados e via qual era a melhor estratégia, né? E nele, o que você mais gosta? O que é a qualidade que você olha pra ele e fala assim, ah, isso aqui é legal. Se eu pudesse, eu trairia um pouquinho mais pra mim. Ele é muito humilde. Eu, eu, muito, assim. Às vezes até, eu acho que eu trago, eu falo pra ele que ele deveria ser um pouquinho menos. Não é pra ser arrogante, mas ele deveria saber se portar um pouco mais em algumas situações. Porque se ele, se ele quisesse, ele dava o prêmio pra você. Ele é muito bonzinho. Ele é muito humilde, sabe? Então, se alguém falar, ele, às vezes ele não quer nem falar. Assim, nem contar as histórias ou nem falar o que que ele faz, o que que ele já fez. Porque ele quer ficar na sombra, assim. Então, eu acho que isso é o que eu mais admiro nele, que eu acho muito difícil. Principalmente uma pessoa que há muito tempo tá nos palcos, que há muito tempo trabalha com arte. A gente sabe que a arte é um ego, né? Esse mundo da música. E tem gente que deixa ficar mais do que é o normal, né? Muito, muito. E aí, eu acho que ele, assim, se ele tiver aqui e ele não precisar falar, ele não vai falar e vai deixar que a gente converse. Eu não gosto de contar vantagem em nada, cara. Tipo... Sempre foi assim. Sempre fui assim. Tipo... Eu não vejo necessidade de... Ó, eu já toquei em tal lugar, eu já fiz show em tal lugar, eu já fui lá em tal lugar. Cara, foi coisa que eu vivi e foi bom pra caramba, sabe? Foi legal pra caralho, não preciso falar pra você. Eu acho que, às vezes, eu deveria falar mais, talvez. Não é? Porque, às vezes, as pessoas acabam montando nas costas da gente, tipo... Exatamente. Por você ser muito quietinho. Sim, foi aquilo que eu falei. É, exatamente. O bonzinho. O bonzinho, o bonzinho é sempre mais fácil deixar de lado. Sim. Com esse daqui não vai dar problema, então, talvez... Mas, de certa forma, eu até acho legal, porque aí você conhece realmente as pessoas que você tá lidando. É porque elas acham... Eu não sei se você pensou, eu vou falar por mim. Mas, assim, eles acham que o bonzinho não tá vendo, mas o bonzinho também vê. Exatamente. Ele pode ser feito de bom, mas ele tá ali de olho, assim, ó... Você tá fazendo isso aqui, mas tem uma hora que... Sim, sim, exatamente. Eu sei o limite de tudo, você também provavelmente deve escutar. É o que eu acho que eu também, em algum momento... Não sei, mas eu sou tão bonzinho, não. Tá aprendendo. Mas é porque é legal ver... Porque vocês eram um casal bonzinho, os dois eram. E ela te admirar por isso é que também ela tá trazendo pra ela esse olhar. E isso é admiração, admirar. E querer é... Você quer um tiquinho da inteligência dela, porque ela raciocina e pensa. E ela quer ser o equilíbrio no sentido de ser ponderado e não querer sair. Eu acho que ele espera... A gente sempre, enfim, espera da pessoa a nossa régua, né? Eu acho que ele espera que as pessoas sejam boas, éticas e humildes como ele é. Então, eu acho que às vezes eu... Talvez eu tenha um olhar um pouco mais de ver a maldade das pessoas, sabe? Então, eu acho que eu também fico sempre, ó... Cuidado, não faz isso. Você tá dando demais pra essa pessoa, sabe? Abre o olho e ele... Cara, eu sou muito da lei do retorno, sabe? Eu acredito muito nisso, tipo... Mas se puder... É que se faz... Evitar... Você não acha que se puder... Na vida, assim... O que ela tá falando é tipo assim... Acaba sendo um defeito. Entendeu? É isso. Às vezes eu perco muito tempo nessa espera. Ah, o fulano vai me passar pra trás? Deixa ele me passar pra trás, porque... Depois ele vai se ferrar. Mas até ele se ferrar... E aí você já gastou o tempo, você já passou o seu tempo, você já passou o seu... Você podia gastar com pessoas que valem a pena. No sentido de, tipo assim... Ah, aquela pessoa não vale a pena. Então deixa já de lado, vai, passa, pula. Mas é legal também, porque se todo mundo fosse... For e fosse muito armado no sentido de... Ai, vamos fazer comigo... As experiências não seriam vividas. A vida também permite isso, né? E o reality show mais ainda, né? Muito mais, muito mais. Acho que o reality show, ele é... A vida real resumida em três meses, assim. Então tudo que a gente... Com bastante intensidade, né? Com muita intensidade, assim. Tudo somatizado. Mas nada que tem lá... As provas aí. Até hoje? Até hoje, cheio de marca. Gente do céu. Isso que é realmente se doar pro jogo. As provas são incríveis, né? São incríveis, cara. Incríveis. Ai, a gente morria de vontade de ir de novo, né? A gente até via a galera da produção. Deixa eu fazer essa. Eu disse... É, lá no Canta comigo, lá tem um pessoal que trabalhou no Power, na nossa edição. Falei, digo, cara, fala com alguém lá do... Deixa a gente fazer. Da produção do Power. Deixa a gente ir lá testar as provas pra galera do... De tanta vontade de vocês. Ou assistir lá. Onde vocês assistiam a gente lá? Escondidinho. A gente fica lá no corredorzinho só assistindo pra ver. É, lá no corredorzinho só assistindo pra ver.